Olá pessoal, aqui é a Mel e como vocês podem ver eu estou com uma convidada super especial que é a Socorro Scioli Oi Mel, tudo bem? Oi Cicu Tudo com você Eu estou muito bem, eu estou muito feliz no seu quarto E eu estou muito feliz de ter a Socorro aqui Pra quem não conhece, ela é autora de vários livros Entre eles, A Cabeça do Santo Que eu já mostrei em um bucal aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo, o bucal que eu caí Por culpa do meu irmão, malvado Autora de Emília Que vai aparecer na TV em breve No programa Esquenta da Regina Cazé Dia 12 de outubro, o Esquenta especial Dia das Crianças Eu participei da biblioteca do Esquenta Mas eu digo Esquenta porque eu sou cearense Mas na verdade o nome certo é Esquenta Então fiquem de olho E também do livro, Ela tem Olhos de Céu Que ganhou o prêmio Jabuti 2013 Sim, eu estou com uma convidada super especial Que ganhou o prêmio Jabuti Que emoção Eu estou encostando nela, gente O vídeo de hoje tem dois motivos para estar sendo gravado O primeiro é porque a Socorro é professora de escrita criativa E ela vai dar cinco dicas para quem tem interesse Ou quem tem vontade de escrever um livro E o segundo motivo é uma surpresa super exclusiva Especial Que vai ser divulgada pela primeira vez aqui Na internet Vai ser divulgada no mundo inteiro No mundo inteiro Então é a primeira vez aqui, nesse vídeo, nesse canal No meu canal, que emoção Obrigada Obrigada pela oportunidade Então vocês tem que assistir o vídeo até o final Para saber qual é o segundo motivo Tem muita gente que me escreve E tem vontade de escrever livros Eu sou escritora profissional, há dez anos E eu desenvolvei um curso de escrita criativa Para ajudar justamente pessoas que têm vontade de escrever E às vezes não sabem como começar Não sabem como terminar Então para a história no meio E aí de tudo isso que eu costumo falar nos meus cursos Eu peguei cinco dicas mais importantes Para os leitores da Mel Que têm vontade de escrever livros São bem resumidas Mas são muito importantes Dica número um Encontre a sua própria voz Isso quer dizer que você deve procurar um tema E um caminho para a sua história Que seja o único E que venha de dentro de você Que tenha a ver com a sua vida E com as coisas que você gosta Ou com as coisas com as quais você se preocupa Que tenha a ver com o seu universo Cada pessoa tem uma experiência de vida diferente da outra E às vezes eu vejo muitas meninas Que querem começar a escrever Imitando livros que já fazem sucesso Isso é um caminho muito perigoso E literatura não é isso Literatura é falar das coisas que vêm de dentro da alma Então antes de começar a escrever Pense, você vai escrever sobre o que? Quais são os temas que te interessam E te preocupam E são interessantes para você Que são fortes E que você acha que mexem tanto com você Dali vai sair sim uma ótima história Cada um tem uma voz E tem uma história para contar Antes de começar a procura a sua Ao invés de copiar algo que já fez sucesso Crie algo que pode fazer sucesso Escreva algo que você tem vontade De compartilhar com o mundo Não algo que você já viu que as pessoas gostam E fez sucesso e copiar Porque você vai estar dando oportunidade Para outras pessoas Que vão se identificar com aquilo que você escreveu E que não se identificaram com outra coisa Que já fez sucesso Dica número 2 Estude bastante Muito importante Porque muita gente acha que Para ser escritor Basta ter uma inspiração Ou basta saber escrever o básico Saber... É, gramático E pensando assim Ah, mas tem a pessoa O revisor Que vai corrigir meus erros, né? Não É, e eu não acredito nisso Eu fiz outro caminho Eu fiz faculdade de jornalismo Eu fiz mestrado de literatura Fiz doutorado de literatura Fiz vários cursos Continuo fazendo Vou continuar fazendo E leio... Olha só, gente Ela tem muita coisa Eu vejo muita gente pensar Que artista depende só de inspiração E não é isso De talento Eu sempre digo nos meus cursos Que um bom livro Ele é feito de inspiração e técnica Uma parte que é Essa parte que você imagina De pensamentos Que você dá ideia De fazer certas coisas E a maior parte é técnica É como você faz isso Se a gente pensar em blog, por exemplo Pode ser que existam vários blogs Que tenham temas Temas parecidos com o blog da Mel Mas que a Mel tem uma técnica E se aprimora em tudo que ela faz Na técnica de... Ai, eu tô elogiando a Mel Na técnica pra fotografar Pra filmar E pra fazer o layout do blog Eu tô dando um exemplo dela Mas tem outro exemplo, assim Também que eu gosto de falar Que outros artistas Pintores e bailarinos Músicos, pianistas Estudam muito Pra se aprimorar Mas existe um pensamento errado De que o escritor não precisa de estudo E eu não entendo por que isso Se outros artistas precisam Todo mundo sabe que precisa Vocês não acham que uma bailarina Precisa ensaiar muito Pra ser uma boa bailarina? Com certeza Muito treino Muito ensaio Muita técnica Desenvolver muita coisa pra... Pois é, mas tem gente que acha Que o escritor não precisa estudar Mas precisa Mas precisa E aí como é que estuda? Você pode fazer cursos acadêmicos Fazer letras Fazer vocês que estão escolhendo profissão Ou procurar cursos livres De escrita criativa Ou procurar livros De escrita criativa E ler muito E ler com um olhar crítico Tentando entender O que é que aquele autor fez Como o autor conta a história Como o autor construiu personagem Ou seja Encontre a sua maneira E se você quer ser escritor Estude Dica número 3 Planeje Planeje muito Antes de escrever principalmente Uma dica que eu dou Porque é o que eu faço É ter um caderno lindo Tipo de referência Muito bonito esse personal Tem que ler É lindo demais E onde... Esse caderno ele vai servir Pra você planejar O que você vai fazer Por exemplo Como é o nome do seu personagem Quantos anos ele tem Onde é que vai ser a história É... Você vai fazer uma ficha, né? De cada personagem Uma ficha Que é o que eu dou No meu curso Eu dou na primeira dia de aula Uma ficha pra preencher Que legal Tudo do personagem Quantos capítulos do seu livro Vai ter mais ou menos O que vai acontecer em cada um Às vezes você precisa De um mapinha Do lugar Da casa Uma planta da casa Do personagem Pra não se contradizer Durante a história, né? Falar que o quarto Era do lado da sala Na verdade o quarto Era da cozinha Exato Fazer plantas Tem gente que faz Desenho do personagem Mais ou menos Que cola foto Às vezes eu colo foto De pessoas De artistas Que lembra o personagem Que lembra o personagem Então todo esse planejamento É importante Antes de começar A escrever Pra você não se perder No meio da história Que acontece muito Menina me diz Que começa um livro E para no meio Porque não sabe Como fazer depois E isso é só falta De planejamento E uma coisa Que eu até pensei agora Que deve ser muito legal Depois que o seu trabalho Já for publicado Você ter esse diário Do seu livro Ah, é muito bom E quem sabe no futuro O futuro fala assim Nossa, foi encontrado Os manuscritos Do diário Projeto do livro Que fez um sucesso E daí ainda fica Vai virar um outro livro É, muito legal Mas é legal Fazer as coisas Que a Mel faz Colar coisinha fofa Usar canetinha diferente Eu faço Post-it Post-it Eu não faço Todo fofinho assim não Mas eu faço Porque me ajuda muito No planejamento Ainda mais quando é um livro Mais longo Você precisa ter Então planeje O seu projeto Antes de começar a escrever Estamos com outro Convidado especial Um fã da sua cor Você olha Como se... Ah, não, não Mostra Ah Esse parque mostrou O bumbunzinho Para o Brasil inteiro A dica número 4 Tem a ver com a dica número 3 Que é conheça muito bem Os seus personagens Isso, eu digo também Para os meus alunos Que a gente deve conhecer Os personagens Como se fossem pessoas Que a gente de fato Conhece na vida Do nosso convívio Do nosso convívio Você tem que... É... Às vezes é bom você Quando está escrevendo Você pensar em uma pessoa Que você acha parecida Com o seu personagem Para tornar essa pessoa Mais real E depois saber tudo sobre ela Mesmo que você Não vá usar no livro Por exemplo Vamos supor que você vai contar A vida de uma menina 15 aos 16 anos Vamos dar um exemplo E... Mas é importante saber Imaginar Planejar Como é que foi a infância dela Onde ela passou a infância Como é que é a família Para você chegar tão perto dela A ponto de escrever Uma personagem De verdade Tem muito personagem Que parece uma caricatura só Você só vê um lado Não tem profundidade Nenhuma Ou é totalmente perfeita Ou é totalmente ruim E ninguém na vida real é assim Ninguém é totalmente perfeito A Mel é Não Obrigada Não sou não Tô brincando A Mel é quase perfeita Falta só um pouquinho Mas é Ninguém é totalmente perfeito E ninguém é totalmente ruim Então quando o personagem É todo, todo, todo Coerente, perfeito E a gente só vê uma parte dele Às vezes fica mais difícil De... Do público se identificar E do leitor E se torna cansativo Um personagem cansativo Nossa, que saco esse personagem Não aguento mais ele Porque que a autora não matou ele Eu já pensei isso Eu já também muitas vezes Na teoria de escrita literária A gente chama personagem plano E personagem rounded Porque o plano é aquele personagem Que você só vê um lado dele Ou um lado bom Ou um lado ruim Você cansa dele rápido E o personagem rounded É aquele que parece mais com o ser humano Ele tem mais características Você sabe mais Você sabe muitas coisas sobre ele Por exemplo Tem personagem que a gente É quase como se fosse um vídeo da gente O Harry Potter é meu grande amigo Eu sei tudo sobre ele Ele é meu namoradinho Quando tinha cator Ah, é? Não, ele é só meu amigo Pode ser teu namorado Ele é tão bem construído Que a gente sabe Tanto sobre ele Sobre os pensamentos Sentimentos do passado A vida A história dele Que ele se torna um personagem Que cativou o mundo inteiro Um dos motivos do sucesso do Harry Potter É porque a autora caprichou Na construção dos personagens Ela fala isso em entrevistas Eu sou muito fã dela Então eu já li muita coisa dela E ela sempre fala muito isso É, tem até personagens Que eu fico pensando Nossa, como será que seria ele Além da história? Será que ele estaria vivendo agora? Tem uns que eu penso Nossa, eu nem lembro do personagem Então é legal isso É quando o personagem é bem feito E a quinta e última dica É encarar a escrita com o trabalho Com o tempo que você tem Planeja o seu trabalho Escrever um livro De forma organizada e metódica Vamos supor que você só tenha Um dia na semana livre pra escrever Isso não é problema nenhum Se você só tem duas, três horas na semana pra escrever Faça com que essas três horas sejam proveitosas Eu li uma matéria de um cara no Japão Que ele escreveu um livro inteiro Digitando no celular No tempo que ele ia de casa pro trabalho Era o único, assim O único tempo que ele tinha Era no metrô De casa pro trabalho E ele conseguiu fazer um livro E tem uma dica do Stephen King Que tem uma dica É uma frase que deixa a gente muito mais animado Ele fala Se você escrever uma página por dia Ao longo de um ano Você tem um livro de 365 laudos Que na hora de editar e transformar em livro Viram um livrão de mais de 600 páginas E se vocês pensarem assim Vocês vão ver que Se torna menos impossível O desafio de escrever um livro Então planejem de acordo com o tempo que vocês têm O método de trabalho de vocês Vai ser sábado Vai ser três vezes na semana E encare como trabalho E lembre que todo trabalho tem os momentos bons E os momentos difíceis E os desafios Por exemplo, ser blogueira não é só diversão não, gente Dá trabalho também Então é um trabalho legal Era um hobby que virou trabalho Mas a partir do momento que virou trabalho Tem cobrança Tem responsabilidade Então é um trabalho Tem madrugada trabalhando Tem madrugada trabalhando Aí você acorda 10 horas da manhã Que você foi dormir assim E o povo fala Ah, que legal um trabalho que acorda tarde Não, gente Fui dormir tarde também Organize um trabalho de vocês Encarando como uma atividade profissional mesmo Isso vai ajudar muito Pra que o resultado seja o melhor possível E agora que a Socorro já falou as cinco dicas pra vocês Ela vai contar uma super novidade Que eu já falei que é exclusivo Já falei isso? Falou Então eu vou reforçar É exclusivo Primeira vez que o mundo inteiro está sabendo disso É aqui Agora Aqui agora Aqui agora Tá liberado, pode falar Essa novidade Eu deixei pra contar aqui no canal da Mel Porque eu conheci a Mel Por causa do meu livro A Bailarina Fantasma Que é o meu livro mais conhecido Entre as leitoras da idade das leitoras da Mel E ela fez uma resenha linda Com fotos lindas E eu fiquei muito, muito, muito feliz E mais Fiquei muito também impressionada Porque a Mel Quando eu conheci a Mel Eu já tinha lançado o livro Eu lancei Eu escrevi o livro A Bailarina Fantasma em 2009 E depois conheci a Mel em 2012 E quando eu vi as fotos da Mel Ela é exatamente a personagem A Anabella É completamente igual Foi um negócio sobrenatural E virei fã da Mel Fantasma agórico É, quase E virei muito fã da Mel Assim como você De acompanhar todas as redes sociais E blogs Ficar amiga dela Ficar amiga da mãe dela Agora eu sou amiga da família toda Eu sou amiga do Spock Aqui Spock O Spock tá muito meu amigo E aí eu quis contar essa notícia aqui Porque a Mel foi a primeira blogueira Que resenhou meu livro Que deu super atenção Que gostou Que fez fotos lindas E a novidade é que A Bailarina Fantasma Vai ser publicado pela editora seguinte A partir de 2015 E além disso A Bailarina Fantasma vai virar uma série de 4 livros 4 livros São 4 livros Em 4 teatros brasileiros Eu não posso dizer muita coisa Porque eu não posso Eu tenho que manter o mistério Mas a personagem é a Ana Bela No final da Bailarina Fantasma Isso não é spoiler É uma coisa que não interfere na história Ela é O pai da Ana Bela É transferido pra São Paulo Então o segundo livro Vai ser no Teatro Municipal de São Paulo Não tem muita ligação com a história Do primeiro É uma outra história Ela vai fazer 15 anos em São Paulo E ela vai conhecer Um menino chamado Matheus E aí a gente vai acompanhar então O crescimento da Ana Bela Durante 4 anos Durante 4 anos 4 livros E com certeza vão ser lições lindas Porque eu amo os livros da seguinte A seguinte capricha muito Eu tô muito feliz E tá todo mundo muito animado Eu tô muito animado O pessoal da editora tá muito animado Eu tô muito animada A Mel tá muito animada E eu vou mandar notícias E eu acho que a Mel vai ser a primeira A receber os livros Ah que emoção E era isso que eu queria contar pra vocês E ninguém sabe ainda É uma notícia do canal da Mel Porque Tanto porque eu gosto muito da Mel Mas também porque É uma forma de agradecer Porque ela foi a primeira Obrigada por ter escrito o livro tão legal E obrigado por ter feito o livro tão legal E é isso Quando eu fui começar a planejar a série Eu organizei um encontro com blogueiros lá de Fortaleza Eu falei que eu sou de Fortaleza? Esse sotaque veio de Fortaleza Esse sotaque foi de Fortaleza Chamei alguns blogueiros pra conversar sobre séries de livro Perguntar coisas que se vocês quiserem vocês podem me responder também Vocês gostam quando começam a ler uma série? Vocês gostam de saber logo todos os títulos? Ou ir descobrindo aos poucos? O que é que é mais legal num livro, numa história que é escrita em série? O que é que é mais irritante? Vocês gostam de ver todas as capas? Todos os títulos? Ou esperando? Ou mistério? Eu gosto do mistério com aquela ansiedade assim Mas eu não gosto quando mudam no meio assim Por exemplo, lançou os meus primeiros livros com um estilo E aí terceiro não tem nada a ver Não, a gente não vai fazer isso Então eu organizei esse encontro O grupo virou grupo de apoio aos blocos abandonados É o Gaba Aí eu quero mandar um beijo pra todo mundo do Gaba Eu quero também mandar um beijo pra todo mundo do Gaba E quero fazer um agradecimento pra Jade Que mandou um DVD que eu queria muito Então muito obrigada Jade, amei E beijo pra todo mundo do Gaba Que falou que eu vou ser muito bem recebida quando eu for pra Fortaleza Vai, espero que tu vai logo Eu também espero ir pra lá pra conhecer vocês Ai, eu tenho tanta vontade de ver isso Olha pessoal, se vocês quiserem ler a resenha da Baralina Fantasma A gente vai deixar o link aqui embaixo Então a Socorro acabou de realizar um desejo dela De falar que o link vai estar aqui embaixo Então, é... Cliquem no link aqui pra ver a resenha da Baralina Fantasma E também aqui embaixo pra começar a acompanhar a Socorro nas redes sociais No Instagram, no Twitter, no Facebook O link vai estar aqui embaixo Vai estar aqui embaixo Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo e quiserem ajudar a divulgar A novidade e as dicas É só clicar em gostei e compartilhar E pra acompanhar as próximas novidades do canal Vocês vão clicar e se inscrever Então Socorro, muito obrigada pela participação Amei ter você aqui no canal Espero ter você mais vezes por aqui Não só no canal, aqui na minha casa No meu quarto, todos os lugares Porque você é muito legal E muito obrigada por deixar eu entrar no teu quarto Agora que terminou o vídeo Eu vou mexer em tudo Porque é tudo lindo O quarto da Mel é mais bonito pessoalmente A Mel é mais bonita pessoalmente Ela é mais legal pessoalmente E não é ilusão da internet Eu também tô muito feliz Eu sou, como eu disse, eu sou muito fã do trabalho da Mel Não só porque ela é fofa e linda Mas porque ela trabalha pra caramba Ela investe muito no trabalho dela E ela faz isso que eu falei na quinta dica Que é trabalhar com seriedade E ser profissional E é a coisa que eu acho muito, muito importante E ela é muito ética também Enfim, eu sou muito fã da Mel Obrigada, eu não vou fã Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau O link tá aqui embaixo Aqui embaixo E o Spock tá aqui embaixo 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 E aí Tchau